A tia Rita chegou. Oi, tia. Oi, meus amores. Vamos agora, que a tia Rita vai compartilhar novamente a atividade que é pra casa, pra tia Rita explicar pra vocês. Oi, tia Rita, voltei. Ok, voltou todo mundo. Fala, meu amor. Tia Rita, eu dei a minha foto, minha irmã me ensinou. Ah, legal. Posso começar a correção? A correção não, a explicação? Sim. Então, vamos lá. Para de bater um pouquinho o pé. Obrigada. De novo, chafinha? Não. Circule atividade de revisão de matemática. Olha aqui, vocês veem a setinha, não veem? Circule a figura, é para casa. Tudo que a gente vai conversar agora é para casa. Circule a figura diferente de cada grupo. Circule a figura diferente de cada grupo. Por exemplo, na letrinha A, qual é a figura diferente? Coração. Coração. Na letrinha A, qual é a figura que é diferente? Estrela. 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 Muito bem. Na letrinha B, qual é a figura diferente? Quadrado. Quadrado. Vamos combinar assim? Quadrado. Vamos combinar assim? Tanto em casa quanto na salinha, vocês vão esperar a Tia Rita fazer a pergunta. Tudo bem? Sim, não é? Tudo bem, Tia Rita. Que aí todo mundo se entende, tá? Letrinha C, qual é a figura diferente? Triângulo. 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 Parabéns. Muito bem. Agora continua. Continua. Número dois. Vocês estão vendo esses pincéis? Sim. Tem um grosso e um pequeno, né? Então, vocês vão pintar o mais fino. E fazer um xizinho no grosso. Vem? Sim. E fica pra casa, tá, Maria? Eu sei. Número três. Número três. Tem duas pedaços. Vamos ouvir quem tá em casa e quem tá na salinha. Parabéns, Chafim, tá prestando atenção. Tem uma galerinha aí. Tem gente que não tá nem olhando pra folha. Mas tudo bem. Então, olhando pro quadro, né? Faça um xiz no pedaço da corda mais curto. E circule o mais comprido. Número quatro. Tem um menino e tem uma menina. Francisco, eu fico muito triste quando eu tô explicando, alguém resolve fazer alguma coisa. Agora que você resolveu tirar a tua lancheira e você vai guardar, é isso mesmo? Não. Agora você vai esperar a tia romper. A tia te explicar. Tudo bem? A gente já subiu, tem mais cinco minutos. Continuando. Continuando. Quatro. Circule a criança mais baixa. Será o menino ou será a menina? A menina. Muito bem. Bem, questão número cinco. Questão... Deixa eu ver quem tá falando. Questão número cinco. Deixa eu ver quem virou a folha. Tem gente que nem virou. Põe logo a sua mochila. Mas é rápido, Francisco. Não, Francisco, você não vai colocar ali. Você não vai colocar ali, Francisco. Tia. Olha. Oi. Oi. Pode falar. Fala, Lorena. Oi, Lorena. É caô. É caô. Muito bem. Continuando, galerinha. Continuando. Pinte o círculo maior e faça um X no círculo menor. Tudo bem? Por que que a tia Rita diz assim? Vamos prestar atenção. É pra saber, pra ouvir a explicação da tia, pra entender. Pra quando chegar em casa. Não sei. Aí parece que a tia nem explicou. Porque eu tô vendo uma galerinha aí que não está nem olhando pro quadro e nem pra folha. É tão bacana quando o aluno chega em casa. A mãe vai perguntar. Não, mãe. É assim. A tia explicou. Ó. Que amigo esperto. Não é isso? Número seis. Número seis. Pinte a quantidade de quadrinhos referente à quantidade indicada. Por exemplo. Vocês... É seu? É você dele. Você tá do lado, Francisco. Olha aqui. Quantos quadrinhos... Ih, galerinha. Onde vocês saíram assim, tudo misturado? A numeração? Igual tá o meu? Deixa eu ver. Saiu. Não saiu, galera, de vocês misturado? Sim. Galerinha de casa, fala com a tia. Galerinha de casa, cadê você? Sim. Olha aqui. Sim. Saiu, eu tô vendo aqui pela minha folha. Saiu tudo misturado. Então, o que vocês podem fazer? Seguir pela numeração. Primeiro são três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, depois que vem um e dois. Tudo bem, galera? Primeiro, no tal três. No tal três, vocês vão pintar a quantidade de três quadrinhos. Depois de quatro quadrinhos, cinco quadrinhos, seis quadrinhos, sete quadrinhos, oito quadrinhos, nove quadrinhos, um e dois. Tá, gente? Vocês podem seguir a ordem. Tá. Tá. Eu fiz a quantidade que tinha, que são 19 mil. É a quantidade que me deu. Eu contei 19 primeiro. Eu acho que devo ter branco, né? Devo ter branco, porque a gente tem as crianças. Eu acho que estou cortando. Só um minutinho, tá, galerinha? filha, 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 filha. Você está no estilo o lápis da minha mão? Eu jogou o lápis da minha mão? Pode ser que ele não... É, vou catar aqui com branco. Tomara que dê tempo, tia. Agora eu vou fechar isso aqui. Já fiz aqui. Agora eu vou fazer... Vou escrever o de Daniel. Daniel. Se não der tempo, eu colo o resto. Hã? Hã? Ah, tá. Ah, tá. Tá. A gente depois tem que fazer uma listinha, né? Tem umas criancinhas que a gente tem que chamar. Porque, de repente, já dá essas paradas loucas aí e tem criança que a gente precisa falar. Aquelezinho lá, ó. O Luiz Gustavo, você sabe quem é, né? Aqui, né, tia, também. Aqui, tia. É uma galerinha. Tá lendo. Mas, assim, eu também, tia. Nem estou. Ele é demais. Gustavo, vem cá. Ó o que a Sra. Rita vai fazer. Vai passar álcool na mão dela e vai pegar a sua garrafa. Me dá. Essa garrafa é um problema o dia inteiro. Tá aqui. Se esquecer, ó. Se esquecer, tá aqui. Não, não pode. Aqui saiu assim, olha. Aí eu tô explicando pra eles fazer de acordo com o que tá aqui e ficar um e dois por último. Aí, tia, agora eu vou escrever o de Dani. Depois que escrever, eu colo. Aí, qualquer coisa, eu acho que ele sai em cinco e meio. Eu prefiro escrever tudo, colar e depois enfiar. Enfiar mais rápido, né, tia? Galerinha, continua. Não, continua sentadinho. Porque a gente ainda não... Vai sentar. Vai sentar. Tia tá falando com o amiguinho. Você não vai escrever agora. Vai sentar. Vai sentar, amiguinho. Galerinha, continuando. Tá? Então, conforme que... Deixa eu falar com os amiguinhos da sala. Olha só. Meu filho, toma conta das suas coisas. Só porque chegou uma visita na sala, o Gustavo começou a fazer bobagem. A Gabriela decidiu pedir ao banheiro. Agora não vai ninguém. A gente acabou de ir ao banheiro e beber água. Luiz Gustavo. A gente vai conversar depois. Tá? Continuando. Ah, então vai estar em conta já. Eu não sei, tia. Dani tem 20. Aqui, só o que eu tenho que fazer? Se você contou, deve estar faltando três. Aqui tem 19, tia. Vou contar quatro. Tá. Antes. Só um minuto. Galerinha de casa, a gente continua depois, porque a tia de educação física chegou, tá? Eba! Vou contar. Daqui a pouquinho a gente se fala, tá? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tudo bom, tia? Ó, toma sua água. Bota aqui, essa água dele é um problema. Eu sou ele que eu fico no pé travado. Vou ali passar a linha do lado. Tia, vai me arrumar. Bota o pé na chave. Olha só. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem, gente? Tudo bem! Peraí. Peraí que tá apertado. Calma aí. Olha só. Primeiro, a tia vai querer silêncio. De quem tá na sala e de quem tá aqui. Se não fizer silêncio, não vai dar pra tia dar aula. Tá certo, gente? Sim. Então, ó. Tá. Nós vamos começar em pé. Vocês vão ficar ao lado da cadeira de vocês. Valentina, encosta essa portinha aqui pra tia Amanda. Tá bom, tá bom, tá bom, sim. Pra vocês não fazerem. Olha só. Nós vamos brincar. A gente vai fazer primeiro a ginástica dos animais. Tia, como assim? Nós vamos dançar, se movimentar. Eu vou falar o nome dos animais. E vocês vão ter que fazer o bicho que eu tinha falado, ok? Mas não é pra fazer barulho. É pra fazer o movimento que ele fizer. Tá bom? Então, vamos lá. Agora é hora. Mas a ginástica legal. Eu quero ver vocês imitando um pássaro. Com uma perna só. Um pássaro. Uma perna só, hein? Um pássaro. Agora é hora da ginástica legal. Eu quero ver vocês imitando o cão-guru. Olha só. Vocês querem que a tia fale? Ó. A tia tá pulando, mas não tá fazendo barulho. Legal. Agora é hora da ginástica legal. Eu quero ver vocês imitando. Quem pode deitar no chão, deita. Quem não pode, imita em pé mesmo, tá? Uma cobra. Uma cobra. Ó, vai sujar o uniforme, hein? Você tá escutando, moço? Bonito. Levantou. Levantou. Agora é hora da ginástica legal. Eu quero ver vocês imitando uma águia. Agora é hora da ginástica legal. Eu quero ver vocês imitando. Não é o rugido do leão, é o leão. Imitando o leão. Ó, tá lá embaixo. Ó, vocês escutaram o que a tia falou? Não é o rugido do leão, é o leão. As costas, o leão. Isso, Kaique, Cauã. Isso, Kaique, Cauã. Show. Agora é hora da ginástica legal. Oi, bonita. Oi, bonita. Oi, bonita. Eu quero ver vocês sentando. Fala, meu amor. Tia, eu perdi porque a tia caiu. Não tem problema, não. A tia tá aqui. Bom, eu agora, a gente vai fazer... A tia vai desenhar um jacaré no chão. E vocês vão imaginar o jacaré aí no chão de vocês, tá? Ó, deixa eu ver o que fazer aqui. Aqui é o jacaré no chão. Imagina, tá? A boca do jacaré. E aqui, ó. Aqui é o lado piqui. O piqui. E a tia vai fazer esse mesmo desenho aqui no chão, tá? Aqui é a boquinha do jacaré. E você vai ter que pular. Ó, vai começar pulando do menor. E depois pula da boca maior. Ó, então, ó. Você vai pular assim, ó. Tá bom? Aí vai pular daqui pra cá. Daqui pra cá. Tá legal? Vai imaginar que tem um jacaré no chão de vocês. Vai pular na boquinha menor. Olha só. Só um minutinho. Tia, eu peguei um papel da minha casa e fiz um jacaré. Ótimo. Então, pode sentar, Francisco, Samuel. A tia vai desenhar o jacaré aqui pra eles, tá? Só um minutinho. Vou tirar o áudio, tá? O jacaré é pro meu quarto? Mamãe. Eu tô me colocando. Peraí, deixa eu fechar aqui o microfone. Tá legal. Então, vamos lá. A tia desenhou o jacaré aqui pra eles. Se você pisar no jacaré, o jacaré vai acordar e vai pegar seu pé, hein? Sim. Oi. O jacaré tem duas fotos minhas, tem toda confusa. Não tô entendendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tia, jacaré vai pegar. Olha só. Vamos começar? Vou começar por Cauã. Vamos. Cauã, pode fazer. Pulou, Cauã? Sim. Eu não entendi. Muito bem. A tia, porque a sua internet não tá legal, não? Não, tia. Toda hora você tem um ponto. Ah, tá. Olha só. A tia desenhou um jacaré aqui. E você vai imaginar um jacaré no chão aí da sua casa, tá? Aí, você vai pular o jacaré, ó. Vai pular a boca do jacaré assim, ó. Assim. Do pequenininho. Tá. Depois, você vai dar um pulo maior. A boca do jacaré aumentou. Então, você vai pular, ó, daqui pra cá. Sem pisar no jacaré. Ok? Tá. Então, tá. Ok. Então, ó, vai Samuel aqui e Maria aí. Tia. Senta lá. Vai, pula. Agora, pula no maior. Tia, consegui pular. O pequeno, pulo alto. Ah! Qual o nome dessa amiguinha? Josiane Rianez. Fala pra tia, mano. Manoel. Manoel, agora é você. Sua vez, tá bom? Vai você. Isso. Agora, Manoel, tem que pular, dar um pulo maior, ó, que a boca do jacaré aumentou, ó. Aê, garota! Vai, Francisco! Deixa eu ver aqui. Ó, vocês dois. Tá? Não, é um de cada vez. Vai! Agora, no maior. Isso. Lorena, você tá aí, Lorena? Lorena. Tá. Agora é a sua vez. Lorena e Maria Eduarda, vai. Isso. Quem chamar a tia, tia, não vai chamar pra brincar. Tem que aprender a brincar. Ó, os de casa já foram. Lorena, já foi? A lava tava pulo grande. Ah. Ele não vai agora, ele já foi. Consegui. Muito bem. Vai, Enzo. Ó, os de casa já foram. Agora eu vou chamar os da sala, vai. Vocês podem continuar pulando aí em casa, tá bom? Vai, Arthur. Vem você. Isso. Vai, Gabi. Pode ir, Gabi. Coloca lá. Isso. Muito bem. Deixa essa mão aguentar e você vai. Vai, Caleb. Ah, Caleb já foi, né? Quero? Vai, então. Te dá a sorte. Muito bem. Miguel. 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 Escapa. Vai, Pedrão. Vai, Luiz Miguel. Vai, Luiz Miguel. Vai, Luiz Miguel. Luiz, já passou também. Passei. Você vai. Ai, isso é engraçado, Valetiana. Agora no maior. Luiz. Agora eu quero ver você. Vai você. Ela não pulou. Agora eu tô maior. Agora eu quero ver Valetiana. Olha aí. Maravilhosa. Olha só. A boca do jacaré, ela ficou muito maior. Ela ficou enorme. E no lugar de você pular de ladinho aqui, ó, na boca do jacaré, você vai pular assim, ó. Daqui pra cá. Vai pular aqui. O pulo vai ter que ser maior. Olha lá. Tá? A previsão vai mudar tudo. Você vai mudar tudo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Maria, Lorena e Manu. Tá legal? Ó. Olha só. Esses pulinhos tá muito mexeruca. Vocês pulam muito mais que isso aí, hein? Não me engana, não, hein? Não me engana. Eu quero uma perna bem gigante. Você tem que pular o jacaré. Porque o jacaré é enorme, hein? Tá? Vamos lá. Pulem aí. Agora vai pular, ó. Daqui pra lá. Vai você agora. Agora vai virar a mão de você, cara. Vai? Eu consegui. Você conseguiu. Eu já não morreu, meu pai. Ih, a outra ali, ó. Ih, caiu dentro da poça. Vem, Samuel. Você. Ó, aqui cai. Aqui o jacaré, ó. O jacaré já comeu a perna de um. Tá muito bonitinho. Tia, consegui. Vai pra lá. Consegui também. Isso. Vai, Maria Eduarda. Hã? Como assim, mãe? Quase que foi na perna. Oi, Maria. Tia, conseguiu. Conseguiu pular? Conseguiu. Conseguiu. De novo. Ih, esqueceu. Vai, Arthur. De novo. Ó, a boca que a tia fez do jacaré aqui pra eles é bem grande. Tem gente que tá, ó. Sabe o quê? De bunda no chão. Vamos lá. Caleb. 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 Cuidado que eu vou fazer mais coisa, Caleb. Ah. Caleb. Miguel. Miguelito. Miguel. Miguel, será que você vai conseguir, Miguel? Aê. Gabi já foi? Não. Vai, Gabi. Vai, Luiz Miguel. Luiz Miguel. Luiz Miguel. Luiz Miguel. Luiz Miguel. Êêêê. Ó, deixa eu ver se o Luiz... Ih, Luiz Miguel. Pedrão. 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 Oi. Senta lá. Senta lá. Senta lá. Senta lá. Ih, Pedrão conseguiu. Olha só. Deixa a tia só um minutinho. A tia vai desligar o áudio. Só um minutinho, tá, Manu? Pera aí. Ai, pula, 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 pula. Ah, tem que tomar a aula. A tia vai desligar o áudio. Nessa sombra. Uh, tem que tomar a aula. Obrigado. Obrigado. Ó, a tia vai dar uma chance aqui pra dois amiguinhos. E ó, do Zecaré. Ai, que legal, hein? Ó, Maria fez o jacaré. Vai, Gustavo. Eu não fui nenhuma vez. Quem não foi, Cauã? Vai você então, Cauã. Eu fui. Quem não foi? Eu só... Ô, tia Amanda, o jacaré não mordeu a perna nenhuma vez. Ah, tá. O jacaré não mordeu sua perna nenhuma vez. Olha, agora a tia tem uma nova brincadeira. A tia tem uma nova brincadeira. A nova brincadeira vai ser assim. Espelho, tá? A brincadeira do espelho. Mas aí você conversou já com a tia Rita, não já? Então, pronto. Ó, espelho é assim. A tia vai fazer os movimentos e vocês vão ter que imitar a tia Amanda. Tá bom? O que a tia fizer, vocês vão ter que fazer. Igual como se fosse no espelho. Quando a gente se olha no espelho, a gente não vê o nosso reflexo? A gente se vê, não é? E você vê você mexendo no braço. Você vê você mexendo na cabeça. O ombrinho. Então, nós vamos fazer isso. Aqui, todo mundo em pé ao lado da cadeira. Aê. E vocês também em pé ao lado aí do lugarzinho de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Posso começar? Sim. Então. Sim. 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 Calma, ó. Esse braço que a gente já tá mexendo, qual é o braço? Ó. Ah, tá. Olha o ombro que a tia tá mexendo, ó. Preste atenção no ombro que a tia tá mexendo. Se mexer, ó. Se mexer o ombro errado, não tá tendo o reflexo que a tia quer. Você não tá se vendo. Tá vendo o quê? Outra pessoa. Não dá pra... Não dá pra te arrudar aqui. Aí a tia faz pela metade. Levanta a perna, ó. A tia tá levantando a perna. Não dá pra vocês verem tudo aí, né? Michael Jackson. Michael Jackson. Uhul. Michael Jackson. Ó, vocês tão virando pro lado errado. A tia tá indo pra cá, ó. É pra cá. Vem pra lá. Michael Jackson, ó. Trilha. Uhul. Vamos lá. Legal. Ó, senta aí. Senta aí. Senta aí. A última brincadeira do dia, da nossa aulinha de hoje é Campo Minado. Campo Minado é assim, ó. A tia... Vocês conseguem ver o quadro aqui, meninos e meninas? Sim. Desliga a luz ali pra tia Amanda, Valentina. Sim. O que a tia tá desenhando aqui? Uma bola. Uma bola. Ó, vou desenhar, ó. Quatro. Quantas bolas tem aqui? Quatro. Quatro. Diga pra vocês. Ei. Dá pra ver. Ó. Dá pra ver. Não dá pra ver, tia. Ó. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Pera aí, gente. Eu tô perguntando pra eles. Quero saber se eles tão... Ó. Tá dando pra ver as bolinhas aqui? Não. Só dá pra ver a bandeira. Tá, Luiz, aí. Dá pra ver agora? Dá pra ver. Dá. Ah, então tá. A tia acendeu. O campo minado. Só vou chamar quem tá fazendo silêncio. Ó. Tem quatro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Presta atenção. Aqui, você tem que, ó, ir pro outro lado, sem pisar na bomba. Se pisar na bomba, perde. Tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Rapidinho. Lorela. Ó. De baixo pra cima. Vai ter que atravessar o campo pelos círculos. Sem. Vou numerar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Lorena, por onde você quer? Você tem que falar o número, tá? Um, oito, nove. Tá? Pode começar, Lorena. Eu quero cinco. Ela vai começar... Não, Lorena. Ela tem que começar daqui pra baixo, de baixo pra cima. Tem que falar o número. Ah, tá? Então, eu vou querer dois. Dois. Ai, conseguiu. Dois. Lorena conseguiu dois. Agora, você quer ir pra onde, Lorena? Eu quero... Eu quero pro set. Pro set. Explodiu. Lorena explodiu. Não conseguiu passar pro outro lado. Vai, Cauã. Vou fazer... O que que foi? Vem cá. Vem cá. Vai, Cauã. O que que foi? Hã? Você quer... Você não já foi ao banheiro? Não. Vai, então. Menos set. Você já fez? Ah, você me pediu pra ir ao banheiro? Você me pediu? Ele me pediu, gente? Não. 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 Não, não. Não. Então, tem um... Mólar de copia. Sim. Sim. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Preste, pessoal Não vai dar pra tia Amanda Terminar o campo minado A tia vai fazer semana que vem Essa eu vou fazer semana que vem Tá, tia Tá bom? Porque essa aqui demora Então não vai dar pra fazer, tá bom? Tá bom Beijinho, tchau Beijinho, tchau 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 Ai, Maria, guarda Obrigado. Obrigado. Vira pra você, né, Maria? Agora é minha ou a Lorena? Eu desliguei. Ah, Maria Eduarda. Ué? Por que Maria Eduarda tá junto da hora? Por que Maria Eduarda tá junto da hora? Vamos lá, meus amores. A Tia Rita parou nessa atividade aqui, que eu vou terminar de explicar. Peraí, deixa eu ver. A Tia Rita parou em qual, vocês lembram? Aqui. Vou compartilhar com vocês, tá? Rapidinho, que a gente tem atividade pra fazer. Tá? Continuando. Aqui. Continuando. Aí, agora, número... Pode guardar lá. Número 7. Complete cada fita de números. Por favor, não. Complete cada fita de números conforme a ordem de cada. Olha aqui, aqui tá quem? Todo mundo participando. Um. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Deixa eu ver quem tá prestando atenção. Letrinha C. Nove. Nove. Aí, agora, continuando. Oito. Oito. Sete. Oito. Seis. Seis. Cinco. Cinco. Continuando. Quatro. Cinco. Continuando. Quatro. Galerinha da sala. Cinco. Vira pra frente. Cinco. Cinco. Seis. 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 Oito. Oito. Agora é só, Caleb. Bora, Caleb. Se encontrou na sua folha? Vira pra frente, né, Caleb? Agora aqui, galerinha. Seis. Cinco. Quem quer esperto? Quatro. Seis. Dois. Ó, vou falar um segredo pra vocês, amigos que estão em casa. Tem amigo que não tá nem com a folhinha. Não é, Francisco? Agora aqui. Faça a soma dos dados. Galerinha da sala, deixa eu ver quem é esperto. Letrinha A. Quantos tem no primeiro dadinho? Quatro. Quatro. Mais quanto? Cinco. Cinco. Aí vocês vão responder. Depois. Três. Três. Mais quatro. Quatro. Vocês vão responder. Quatro. E depois dois. Mais dois. Vocês vão responder. É para casa. Agora a Tia Rita vai. Pode guardar a folhinha. Todo mundo. No saquinho. Agora a Tia Rita vai fazer. Mostrar a tarefinha de aula de hoje. Guardar dentro do saquinho que eu dei. Vamos lá. O saquinho. Guardar. Vai guardar no saquinho que eu dei. Você vai. Então, cada um hoje vai ter que guardar o seu. Então, senta lá. Agora eu vou para a próxima folha. Agora eu vou começar a atividade de hoje. Já foi. É essa aí que está com você. Vota tudo junto. Que depois eu vou pegar para corrigir. Se não der tempo, eu corrijo as duas amanhã. Porque a Tia Rita está separando o próprio. Meu amigo, você vai lá para o seu lugar. Cadê o saquinho que a Tia Rita deu ontem? Eu não trouxe as coisas. Vamos. Põe aí dentro. Tia Rita tem que corrigir a agenda. Qual o nome dele? É Miguel Piera Sol. Vou ligar para o meu dia. Ah, tá. Então, é. Vai ter que ligar. Continuando. Todo mundo guardou. A Tia Rita vai dar a próxima atividade de hoje. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. A Tia Rita vai compartilhar com vocês. 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 Eu vou deixar a tia Laura. Tia Rita vai compartilhar. Sabe o que vai acontecer? Isso tudo vai sair. Como vai acontecer? Qual vai acontecer? Se o prato vai trabalhar? Tia Rita vai... Mas não é isso. Não é isso. Legal? Essa boboinha é rua, né? Galerinha, se essas tuas folhas, vem para me arragar, se essas tuas folhas, trava a manhã, você volta de cima da manhã, hoje o processo é para me arragar. Amiguinhos que estão em casa, a tia Rita vai distribuir agora a folhinha deles, tá? Agora é de aula, toma aqui Maria Eduarda, Caleb, Samuel, Samuel, cuidado para não cair a folha, Elzo, Francisco, Pedro Henrique. Não te chamei? Falei seu nome? Então senta. Enzo, Francisco, Pedro Henrique. Enzo, me dá essa aí, essa folha. Vocês vão achar essa página aqui. Vocês vão encontrar a folhinha aí. Francisco, Pedro Henrique, não, esse é de casa. Pedro Henrique e Enzo. Luiz Miguel, Luiz Miguel, Luiz Miguel, Luiz Miguel. Quem não ganhou? Vamos ver de quem é esse. Vai sentar, amiguinhos, com essa folha. Arthur Miguel. Arthur Miguel. Arthur Miguel. Luiz Gustavo. Chafim, eu estou amando. Luiz Gustavo, vai sentar. Poxa, você sempre colocando o pé na frente, Chafim. Põe seu pé para dentro. Que coisa. Quem não ganhou? Chegar. Viu, Gustavo? Você já está até conhecido. Agora é verde. Davi, Chafim. Davi, Chafim. Miguel Peraçol. Você que vai achar a folha. Tira ela de dentro do saco. Eu já ouvi. Iago, que não veio. Aluno da Tia Dani, que veio ontem. Esse aqui é de Gabriela, com certeza. Valentina. Todo mundo ganhou? Caleb ganhou a sua? Você ganhou as suas folhas de ontem, Caleb? Ganhou? Cadê a Caleb? Aonde? Aqui. Não, ardeu. Ah, você já guardou, meu Deus. Aqui. Apoio. Apoio. Eu já vou. Eu já ouviu o chakra. O que é isso? 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 Não vai não. O que é isso? O que é isso? Vamos começar. Então vamos fazer Minha amiguinha não vai fazer silêncio? Pronto, vamos começar agora Você vai achar Vamos começar agora Quem é que está a chafinha? Vamos embora Vamos começando Veja o quadro numérico Vamos contar com a tia Rita? Sim Espera aí Um, dois, três e já Um, dois, três, quatro Eh, раз, dez, cinco, seis, três, quatro Um, dois, oito, nove, seis Um, dois, oito, oito, dez, quatro 15, 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 31. Trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta, continua. Quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e três, quarenta e oito, quarenta e nove, quarenta e quarenta. Ok, nós juntamos a sequência, então vocês agora, observando o quadro numérico, vocês vão completar a sequência. Por exemplo, vinte e um, quem vem depois do vinte e um? Vinte e dois, vinte e três, quarenta e quatro, vinte e cinco, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e oito. Por favor, fecha o microfone, todo mundo. Aqui é a mesma coisa, trinta e um até chegar a quarenta, depois quarenta e um até chegar a cinquenta. E aqui é um desafio, tente esta. Vamos lá, vou dar uma dica. Cinquenta e um, olha galera, pode falar. Cinquenta e dois, quarenta e seis, quarenta e quatro, vinte e seis, quarenta e quatro, vinte e seis, quarenta 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 e seis. Cinquenta e seis, quarenta e seis, quarenta e seis, quarenta e seis, quarenta e seis. A gente tem sempre que combinar. Agora fecha o microfone. Agora fecha o microfone, por favor. Minha, já acabei tudo. Fecha o microfone, por favor. A gente sempre tem que combinar e junto com os amigos. Porque se um está cinquenta e um, outro, cinquenta e dois, o outro quer correr, cinquenta e três, cinquenta e quatro, a gente não se entende. Tá bom? Então vocês vão fazer sozinhos agora essa tabela. Pode fazer. Enzo, a galerinha que está em casa, completar. Só olhar aqui, ó. Quem tiver dúvida, olha só, galerinha, uma dica. Vinte e um, é só olhar a tabela, ó. Vinte e dois, até completar. Trinta e um, olha lá para o quadro. É só olhar a tabela. Quarenta e um, é só olhar a tabela. Tá? Pode fazer agora. É para fazer agora. Completar a tabelinha. Eu já concluí. Ah, galerinha, é para o pensamento. Ele vai embora? Miguel, meu amor, você vai embora, tá? Deixa eu colar o leite na tabela. O que é isso? Olha, se chegar alguém aqui, eu quero um silêncio, hein? Você vai em silêncio. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa? Vamos ficar em silêncio, cada um faz o seu? Por favor. Por favor. Galerinha, quem está falando alto, os numerais, está atrapalhando. Eu vou ensinar no alto. Não, eu vou ter que ensinar. Nem você agora. Isso, como você. Está bonito. Vou pensar. Não, por que isso, gente? Vamos ver, é alto. Vamos ver, é alto. Vamos ver. Vamos ver, é alto. Eu tenho que ficar mais curta. Eu também tenho que ficar mais curta. Você vai cantar, depois da quarta, você vai fazer a coleção. Ele tá guardando, tá? O nível é menor. Tá bom. Olha meu raios. Vamos lá. Vamos lá. Agora não subiu ainda não, né? Galerinha, vamos descansar, fazer sozinhos. Mas depois vai ser a conversão. Galerinha, a galerinha que está em casa e a galerinha que está aqui na sala, a galerinha, deixa eu dar um recadinho. Não, deixa eu dar um recadinho. Deixa eu dar um recadinho. Todos sentados. Gente, vocês estão aprendendo. Vocês precisam aprender a ter comandos. A gente já ficou um monte de dias, a gente precisa ter comando. Está sem comando. Isso. A gente precisa aprender a ouvir. A galerinha que está em casa e a galerinha que está na salinha... Tinha, para ver se dizer. A galerinha que está em casa e a galerinha que está na salinha... Ela tem que fazer, tentar fazer. Quando eu for corrigir, a gente tira dúvida. A tia não pode sair fazendo tudo junto com vocês. Senão, vocês não aprendem. Eu estou dando um tempinho para vocês completarem. Quando a maioria acabar, aí sim. Aí eu vou ao quadro. E a gente vai fazer a correção. Está bom? Tudo bem? Então, está bom. Daqui uns minutinhos... Não, Valentiana. Daqui uns minutinhos... Mas é toda hora. Olha... Vocês aproveitam quando eu saio. Eu fui resolver um problema e banheiro toda hora. A batida de educação física foi toda hora. Tia, acabei. Ok. Hã? Quem? Mas você já acabou? Tia, acabei. Ah, então ela vai voltar. Eu posso mandar a recada a ela. Tia, acabei. Chantinho. Tia, acabei. Oi. Tia, acabei. Meu amor, eu te refiro lá embaixo. Assim? Hã? Sim, vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Isso? Não. Vê o de baixo. 41. Olha a casa do 41. Isso. Olha, Enzo, para a sua folha. Na turminha aí de casa, tem alguém ainda fazendo? Falei. Tá na hora? São quantos minutos, Tia? 50 minutos. Tia, acabei o dever. Ah, por isso que o meu é 20, com mais 20, por isso que eu saí 13 e 20. Eu acabei o primeiro que todo mundo. Rita, acabei o dever. Ah, ela perguntou. Olha aqui, Tia. Ela perguntou. A César, por quantos minutos? Chama a César com o Físico ali. Tia, está na hora de ir embora? Não. A César. Vamos lá. A galerinha de casa. Tia, ela perguntou. Hã? Eu falei assim. Ela perguntou assim. Ih, são quantos minutos? Eu falei, acho que é 40. Mas o que foi minha, Tia? A mãe veio buscar, Miguel. Falei, para quem? A mãe trabalhou. É, nada. Ela disse que... Família Perossal, você conhece. Desde Ana Luísa. Lembra? Galerinha de casa, vocês terminaram? Sim. Tem alguém ainda fazendo? Vamos corrigir. Não, eu não entendi. Tá bom. Deixa eu fazer a pergunta. A pergunta vai ser diferente, porque eu não entendi. Tia, eu não entendi. Tia, eu não entendi. Deixa eu fazer a pergunta. Tia, tia, tia. É verdade. Deixa eu fazer a pergunta. Galerinha de casa, tem alguém? Que ainda está fazendo? Não. Não. Vamos lá. Vamos corrigir. Vou para o quadro, tá? Não. Tá, Joice. Tô indo para o quadro. Vamos completar. Como que ficou aqui? Vou subir a folha. 22. Como que ficou aqui? 21. Um, depois. 2, 23. Que a gente não faz pena. Vamos lá. E aí O que você está fazendo no quadro? Vocês estão vendo? Nove, seis, seis Amor Galerinha, vamos parar de contar alto Tudo bem? Se não atrapalha o amiguinho que está do lado Vamos fechar o microfone, por favor Lorena Vitória Vamos fechar, que se não atrapalha Quem está? Fazendo, eu estou corrigindo no quadro Vocês estão vendo? Estão vendo? Você só olhar para o quadro agora Nem precisa mais perguntar a Tia Rita Tá? Tá? Olha, eu vou ter um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco já tem Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Capim, traz o cantão Ah, está falando Trinta e quatro Tira para frente Põe o pé Dois para colocar o pé Para cair Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Faz isso Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e seis Quarenta e oito Quarenta e nove Ah, e o desafio, galera? E o desafio, galera? Como que é? Tente esta Quem sabe? Cinquenta e um É para fazer É para falar com a Tia Vamos embora Cinquenta e um Cinquenta e dois Cinquenta e dois Cinquenta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove Cinquenta e sete Parabéns Pode sentar Que é só olhar para cá É só olhar para cá É só olhar para cá De novo É isso É só olhar para cá Vou dar um tempinho A Tia vai dar um tempinho Para vocês Olhar bem aí Do quadro E conferir Não Falta muito Ouviram? Deixa eu ver quem está conferindo Tem que conferir Está no quadro Vamos fazer Para isso tem no quadro Para vocês olharem bem Ver se está igual de vocês Ver o que está ao contrário Vamos embora Galerinha A tia vai postar Para vocês A galerinha de casa O calendário Das nossas avaliações O que é para a gente estudar Eu agora não Fala com ela Que eu estou fazendo Fala com ela Que só Quando Estou acabando ainda Tá? Tá Tia? Fala com ela Que ainda não está pronto não Eu estou dando alma Safinha Eu já estou cansando A tia Rita já cansou de falar Perdeu a chance Gustavo Você não levanta mais Tá? Tá bom Tá bom Tá ótimo Então acabou Galerinha de casa Conferiu também? A galerinha Ok Vou mudar de página Tá? Quem conferiu A Enzo ainda está conferindo Tá? Espera um pouquinho Galerinha Espera um pouquinho Que Enzo está conferindo Tá? Maravilha Quem está conferindo É lindo Né? Muito bacana isso Ficar conferindo Não, não Só depois que eu vou ver Tem alguém conferindo Ainda? Levanta o dedo Então vamos lá A gente tem que passar Para a próxima Galerinha de casa Já sei Mas parado assim? E você está conferindo? Você já conferiu? Está parado? Vou dar mais três minutinhos Já Rita vai dar mais três minutos É Francisco Quando você acabar Francisco Quando você acabar Você me avisa Porque eu vou passar Passar para a próxima etapa Porque quem está fazendo Está brincando Vai perder a vez Tá boa? Então vou passar para a próxima Deixa a Enzo Estou só esperando o Enzo Que tem um amiguinho aí que está de brincadeira Ao invés de conferir O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso, gente? Também chegou, Ti Chegou, Ti Chegou O que é isso, gente? O que é isso, gente? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu desliguei Galerinha, deixa a Tia Rita falar com você Senta, Chafi A Tia Rita toda hora tem que estar fechando Deixa eu falar uma coisa Os amigos não precisam estar escutando Toda hora a Tia Rita chamando atenção Atrapalha eles Os que estão em casa também Deixa a Tia Rita falar com a galerinha que está de casa Agora Vocês vão fazendo data O nome Porque vocês tem tudo aí Na folha anterior Tá? E eu já vou explicar a atividade Tá bom galerinha de casa? Ok? Cadê a galerinha de casa que não responde a Tia? Meu microfone está perto Então tá Ok Ok Tá Vamos fazendo nome, data Que vocês já conseguem Aí Francisco, tá aí Tá bem aí Você tá procurando o quê? O que que é isso, gente? Isso Vem aqui, Caleb Vamos sentar Vai sentar Tá Não, é embaixo Tá errado Olha aqui Para Para Você tá demais, Caleb Os amigos não podem passar Só um pouquinho, Samuel Os amigos não podem passar Você canta Vamos ficar esperto Potinho A disciplina A disciplina É disciplina É matemática É isso que eu vou falar Tá bom? É isso que eu vou falar É isso que eu vou falar Disciplina matemática Bom? Números da disciplina matemática Letras Turma 13T E a disciplina matemática Tia Rita Tia Rita vai fazer o primeiro Tia Rita vai fazer o primeiro E você conseguia Cuidado 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 que é um Pode sentar lá Pode sentar lá Pode sentar Eu vou explicar ainda Vamos ver Vamos ver o que o Chafim Vai aprontar agora Enquanto ele passa Isso não tá legal não, tá? Nossa, é toda hora Por isso que eu desligo Amiguinhos de casa O microfone tem hora Senão vocês vão ficar ouvindo Isso o tempo inteiro Que coisa Deixa eu perguntar Todos que estão aqui na sala Deram agenda pra Tia Rita? Sim Ok Quem disse não? Então pode me dar Quem disse não Traz agenda então Pra eu colar Quem que disse Que não trouxe agenda? Tá bom Agora Tia Rita vai entregar As agendinhas Enzo pode vir buscar Enzo pode vir buscar Eu vou explicar Tô esperando você deixar Que é você que não deixa De tanto falar Vamos lá Vamos lá galerinha Tia Rita vai explicar Tá? Tia Rita vai explicar O primeiro Vamos lá Vamos nós Vai sentar Vai sentar Vai sentar que Tia vai explicar Tá? Hã? É pra sua casa Quem esqueceu? É de quem esse? Ah não é não Me dá aqui Olha aqui De quem É Miguel Ele esqueceu Ele esqueceu aqui Depois eu vejo Agora Enzo Vamos nós Olha aqui galerinha Vocês estão vendo aqui 4 mais 3 Quanto que dá? Quanto que dá? Quanto que dá galera? Galerinha de casa 7 Aí galerinha É pra colocar aí embaixo Olha Tá? Não é o mais Aí tá Tá bom? Eu fiz só o primeiro A Rita fez só o primeiro Tá? Vamos fazer Amiguinhos Que estão em casa Deixa eu já a Rita Falar uma coisa com vocês Lorena Vitória Fecha seu microfone Que quando a gente Tá fazendo continha Pra não atrapalhar O outro amigo Tá? Obrigada amor Caleb Você vai fazer O seu dever? Anda Que coisa Valentina Pode Valentina Samuel E Gabriela Bora galerinha Vai Samuel Pode ir meu amor Pode ir Francisco Maria Eduarda Maria Eduarda Gabriela Luiz Miguel Arthur Miguel Luiz Gustavo Davi 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 Nossa Ele botou o pé Galerinha Davi Ele coloca o pé Pra todo mundo que faz Já sei onde eu vou Eu já sei onde eu vou Colocar você É com pensamento Faz assim ó A Rita vai entregar O material do horário De vocês Pedro Henrique Hoje não Que não dá tempo E Caleb Enzo Você me deu agenda? Já te dei de volta? Toma aqui Arthur Todo mundo Toma aqui Arthur A sua Pronto Entreguei a agenda de todo mundo Tia Rita agora tem outra atividade Pra fazer Já já Vocês vão colar do quadro Colar Já já Tia Rita vai corrigir do quadro Ora a bola Escolar Vamos fazendo Eu vou corrigir Não precisa vir aqui Eu já expliquei Ali a continha Quatro mais três Sete Cinco mais um Não, não pode falar Seis mais três Sete mais dois Três mais três Um mais nove Oito mais dois Quatro mais cinco Dois mais sete Mais sete Então Essa atividade Ela tem que ser muito silêncio Para que os amigos possam Fazer Tia Rita vai fechar o microfone Se é pra poder Ter silêncio Não Você que vai fazer Contando Bora Gustavo Vai fazer suas coisas Você é capaz Gabia É só contar Conta no dedinho Gabia Caleb vai sentar Você não é esperto Caleb Faz as continhas Conta assim Gente Cinco mais um Cinco mais um Usa as duas mãozinhas Tá? Dez Um e zero Deixa eu fechar aqui Que eu tô atrapalhando Quem tá Quem tá em casa Que eu tô atrapalhando Que eu tô atrapalhando Que eu tô atrapalhando Obrigado. 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 Para não atrapalhar o amigo do lado. Eu também acabei. O Enzo está acertando. Parabéns, Enzo. Não, Safi, pode ficar aí. Deixa eu terminar isso aqui. Safi, vai sentar. Tá. Ei, não pode falar alta continha. Sabe o que acontece? Atrapalha quem está fazendo. Por favor. Eu vou perguntar um por um depois. Um. Obrigado. Não, depois vocês vão poder pintar tudo, todas as aulas de hoje. Agora não. Galerinha, vamos lá que eu tenho que passar para a próxima. Vamos lá. Tia Rita vai perguntar, tá? Vou perguntar à galerinha de casa primeiro. Perguntar à galerinha de casa. Para ver quem fez, para ver quem vai interagir com a tia. Não. Só está pouco. Então, vamos lá. Vamos passar para a correção. Agora. Vamos interagir. E é que, galerinha, é que eu tenho que colocar o fone. Mas, às vezes, não dá para eu ir falando com vocês com o fone. Eu não vou. Porque é muito fácil. Vamos nós. Vai lá. Vou fazer a correção agora. Vai que a tia vai fazer a correção, tá? Eu pergunto. Para não perder. Vamos embora. Estou indo. Agora. Tia Rita está indo agora. Vamos lá. Tia Rita está fazendo um trabalho aqui. As provinhas das avaliações. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer. Cinco mais um. Quanto é? Seis. 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 Vamos lá, galerinha do carro. Seis. Agora vamos aqui. Lorena Vitória. Quanto é seis mais três? O que é seis? Lorena Vitória. Quanto é seis mais três? Oito. Preste atenção. Quanto é seis mais três? Três mais três? É, ela continha. Você não fez, não? Oito. Você ainda não fez, não? Eu fiz. Oito. Então, Cauã, quanta é seis mais três? Nove. Nove. Lorena Vitória. Quanto é sete mais dois? sete mais dois, Lorena Vitória. Marisa Bele. Quanto é seis mais dois? Nove. Nove. Parabéns. Manoel, quanto é três mais três? Seis. Muito bem. Lorena Vitória, quanto é um mais nove? Dez. Dez. Galerinha, olha como a gente faz o dez. O zero fica embaixo de nove e o um fica na frente. Agora, Pedro Henrique, quanto é oito mais dois? Parabéns, Pedrão. O zero fica embaixo do dois e o um na frente. Agora, aqui. Quatro mais cinco é um. Vem aí, o que você fez? Francisco, quanto é quatro mais cinco? Galerinha, quanto é quatro mais cinco? Fala. Pode falar, Pedro. Quanto é quatro mais cinco? Quanto é quatro mais cinco, galerinha de casa? Nove. 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 Quatro. Galerinha, um numeral é um mais do outro, hein? Quanto é dois mais cinco, Maria Eduarda? Não, não, não. Sete. Sete. Todo mundo, quanto é um mais sete? Oito. 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 Tia Rita vai dar um tempinho para a próxima. Tia Rita vai dar um tempinho para... Entra só agora, não queria. Vê se está certinho. A sua folha está diferente. Ah, ainda tem mais um embaixo. Galerinha, eu vou subir ainda a página. Tá? Vou esperar mais um pouquinho. Para poder fazer. E falta de baixo. É só conferir. Falta de baixo ainda. Galerinha, eu vou passar para você subir a fone. Tia Rita vai subir. Tia Rita vai subir. Tia Rita. Ainda está faltando uma parte. Ainda está faltando uma parte. Tia Rita vai botar uma coisinha para ela. Tia Rita não pode. Ó, um mais sete, oito. Dois mais cinco, sete. Quatro mais cinco. Quatro mais cinco, nove. Vou te ver. Você está com quantas? Espera aí. Luiz Gustavo, essa é a sua. Ah, meu Deus. Eu não sei de quem você mexeu. Não sei de quem. Não, é você que saiu puxando, porque você está usando. Subi a página. Pronto, vamos para debaixo agora. Calma aqui, ó. Tá pronto. Você está aqui. Só pergunta lá, sabe? Eu tinha passado para o próximo. Não, é... Ah lá, cinco mais três lá, ó. Vamos lá. Vamos ver daqui, ó. Galerinha de casa. Galerinha de casa e da sala. Vamos cá, todo mundo. Valentina, preste atenção. Quatro mais três. Oito. 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 Agora, a galerinha que está em casa, e da salinha preste atenção. Tá? Eu tenho zero. Mais zero. Eu continuo com zero. Então, zero. Zero em base zero. Eu tenho um. Não tenho nada para juntar com ele. Eu continuo com o número um. Quatro. Quatro. Olha a ordem. Quatro é quatro mais quatro, galera. Oito. Muito bem. Pronto. Vamos terminar. Tia Fih, não é fácil, né? Ser obediente. É difícil, né? Ter obediência é muito difícil. Cuidado que os números estão fora. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora, quem acabou? Tia Rita já vai passar para a próxima. Vou passar para a próxima. A pintura vai ser depois. Você já foi agora. Acabou de ir. Deixa eu ver se o Chafim vai botar o pé. Ah, Chafim, já está demais. Hoje eu vou descer. Na hora da saída, para falar com o seu responsável. Quando um amigo passa, eu tenho que estar olhando para você. Toda hora. Se não é o pé, a mão. Aí eu tenho que estar falando assim, os amigos em casa ouvindo, de necessário. Toda hora que o seu amigo vai passar, eu tenho que parar, que eu estou fazendo para te ver. Me aguarde. Vamos para o próximo. Que coisa. Toda hora. A gente tem que estar atenta. Tem que estar aqui olhando para o seu pé ou para a sua mão. Que coisa. Vamos agora para a próxima. Por que? Aquela lá? Não, agora é essa aqui. A gente não vai mais para lá. Espera aí, galerinha. A Rita vai postar para vocês, tá? É mesmo? É mesmo, Gabriela? É mesmo, Gabriela? É mesmo, Gabriela? Tchau, tchau. T Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado. 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 Tia. Está fechado, galera. Não vi, desculpa. Fala, amor. Pode falar, está aberto. Já acabamos. Pinta mais um pouco. Está aceso para vocês irem embora. Está muito cedo. Vamos pintar essa bonequinha. Vamos pintar essa bonequinha. Isso, pinta bonequinha. Tem um monte de coisinha aí. Está cedo para eu liberar vocês. Espera ao menos mais uns cinco minutinhos. Está bom? E a atividade do dia já acabou. Vamos pintar. Está muito cedo. Estou pintando com muito capricho. Tia, eu vou demorar só um pouquinho. Não tem praça, meu amor. Pode continuar sentado todo mundo. Não sei. Que pressa, hein, Luiz? Hoje, hein? É. Tia Fim, daqui a pouquinho você vai lá na sala da Tia Bete para mim, tá? Você sabe onde é a sala da Tia Bete, Chafim? Não, você não vai agora, Gustavo. Pode sentar. Gustavo, eu não mandei colocar ainda aí. Vai sentar. Você sabe, Chafim, onde é a sala da Tia Bete? Desliga o seu microfone, está me atrapalhando. Por quê? Você está fazendo alguma continha? Estou. Você não terminou a continha ainda, não? Não. Hã? Muito. Vou desligar, então, o microfone. Está te atrapalhando? Só um pouquinho, tá? Vamos desligar, tá? Tá. Oi? Ó, hoje, deixa eu ver quem vai me ajudar. Um vai pegar o controle, o outro vai lá em Tia Bete levar esse material que eu estou separando. Depende agora do comportamento de vocês, tá? Ó, os amiguinhos lá da salinha de casa pediu para a Tia Rita fechar um pouquinho e deixar barulho. Eu não vou fechar, não, mas eu vou tentar fazer silêncio, tá? Quem acabou, espera um pouquinho, quando for a hora. Eu vou pedir para colocar, tá? Tá. Tá, daqui a pouquinho eu pego, tá? Não, 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 não põe agora, não. Isso, vai colorir. Bacana. Quando eu acabar, eu acabei aí. Tá? Pode. Tem gente lá fora. Dor, não pode. Você está impressionando o material? Não pode, não, tá? Esquece a tua. Esquece. A Valentina está doida para o banheiro, né, Lutinha? Está doida para pedir para o banheiro, né? Não. Está cantando? Está cantando? Está cantando? Fecha um pouquinho. Está, né? Você tem festa aí, né? Fecha direitinho? Não. Pode fechar a sua atividade. Entende? Arruma? Põe em cima da sua mesa que você consegue. Bom, não vai mais, né, Chafinha? Perdeu a chance, né, Chafinha? Chafinha, você perdeu a chance. Eu vou pensar muito. Miguel? Miguel? Maria Eduarda, põe aqui, Maria Eduarda. Põe aqui, Maria Eduarda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Galerinha de casa Oi Vocês já terminaram As tarefinhas de hoje Quem já pintou Já fez tudo, tá liberado Tudo bem? Tá Tá bom? Tchau, meu amor Fica com Jesus Beijo, calma Beijo, calma Mas se você não terminou Não precisa sair, não Tchau Bom Só quem acabou, tá? Que já acabou Toda a nossa atividade Oi Essa folha é ali Quem acabou pode colocar ali Com calma, arrumadinho Quem terminou a pintura Segura Tá? Com calma Tchau 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 Aqui pra você subir Vamos ver quem vai demorar aí Não pode ficar perto Não pode ficar perto Tá bem Você quer ver? Quero Você quer me mostrar? Quero Agora, quem acabou senta Que vai ser meu ajudante Tem muita coisa que você fazer Olha a tia Nossa, que linda Que atividade Ela vai te mostrar Eu me disse capricho Você vai a algum lugar? Não, você vai tentar colocar Você sabe Você é capaz Que lindo Parabéns, tá? Eu já tô liberada Tá liberada, tá bom? Tchau tia Tchau 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 Tia Fátima Tia Fátima Bete subiu Bete desceu Tia Bete desceu Ah, tá Eu vou pedir pra você sentar Não Só aí você que vai cuidar E guardar dentro da sua mochila Cuidado com o dever de casa O de casa é que tem pouquinha folha Cuidado pra não misturar com o de aula Senão vai misturar Caleb tá ali todo enrolado Não mistura a tarefa de aula com a tarefa de casa Quem acabou a tarefa de aula? Já colocou aqui? Cauã, você já acabou? Cauã, você já acabou? Cauã, você já acabou tudo? Eu tô pintando ainda Ah, tá bom Pode ficar por aí Que a sua Rita ainda tá aqui Tá bom Se eu quiser Fica até mais um pouquinho Não vai sair daqui agora? Não precisa encher tanto não Pô, vem correr Vem aqui, Caleb Que titia te ajuda Caleb Vem, Caleb Gabriela, algum problema? Não, pra você Cuidado com o que você tá Em pé na cadeira Pega aquelas folhas lá Aquelas folhas lá Da sua mesa Pega as folhas da sua mesa Pega as folhas da sua mesa Me dá essas folhas aí Depois você guarda Eu quero as folhas Eu quero as folhas Gente, ele é teimoso demais Bota ali E essas você guarda Gabriela, por favor E Maria Gabriela e Maria Espera a Chafim voltar Perdi o meu anel No mar Não pude mais em Não, pode deixar aí Pode deixar aí Mas em contra Senta, Gabriela Senta, Gabriela E o mar Me trouxe a con O que que foi? Vai De presente Pra me dar Ótimo, guarda lá Vocês nem desviram, né? Nem arruma a folha Será que está na guela Da baleia Ou então Não, espera, Enzo No dedo da sereia A tia Bete já desceu Você pode pegar o... Gustavo Pega o controle pra tia Direitinho Se for correndo Amanhã você não participa Tu ajuda a tia Rita Quem está bonito Tá Quem? Ele vai... Amanhã ele vai ficar lá atrás Vai Não vai ficar pertinho, não Deve ser de alguém Guarda o seu, hein, Francisco Que já vão te chamar, Francisco Você sabe que te chamam logo Ei Abra a porta, Gustavo Bota ali Abre Ah, está fechado? Ai, consegui Vem aqui Você vai a onde? Você ia a algum lugar, você? Aí, ó Ela desceu Ela desceu Está ótimo, Gustavo É, muito É É Gente Ótimo Ótimo Canto Ótimo Canto Canto Ah, estou chamando vocês, Miguel. Eu vou pedir que você sente direito. Por favor. O meu amigo, Cauã? 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 Até amanhã, tá, meu amor? Beijinho. Tchau, Cauã. Tchau. Tchau, até amanhã. Amanhã. Tchau.